Eu sou raparinheiro, gosto de raparigar em todo dia Bebubina, todo dia tô no bar A minha mulher já não sabe o que fazer Todo dia faz conversa pra ir, beijando Eu sou raparinheiro, gosto de raparigar em todo dia Bebubina, todo dia tô no bar A minha mulher já não sabe o que fazer Todo dia faz conversa pra ir, beijando Mas eu não paro não, eu não paro não Minha vida é só parra e viver condição Eu não paro não, eu não paro não Minha vida é só parra e viver condição Mas eu não paro não, eu não paro não Minha vida é só parra e viver condição Eu não paro não, eu não paro não Minha vida é só parra e viver condição Eu não paro não, eu não paro não, eu não paro não Esse rapariguelo, gosto de raparigar em todo dia Perguntinha todo dia pelo mar Minha mulher já não sabe o que fazer Todo dia faz conversa, mas eu deixo a dormir Eu sou raparigueiro, nós sentimos raparigais Todo dia perguntinha todo dia pelo mar Minha mulher já não sabe o que fazer Todo dia faz conversa, mas eu deixo a dormir Mas eu não paro não, eu não paro não A minha pinta é só para ir viver corrisão Eu não paro não, eu não paro não A minha pinta é só para ir viver corrisão Mas eu não paro não, eu não paro não Minha quinta é Samparra e viver confusão Eu não falo não, eu não falo não Minha quinta é Samparra e viver confusão